Fala aí pessoal, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês mais um vídeo no canal E tamo aqui galera, trazendo pra vocês Que coisa linda, olha Me metralha, seu fone deu problema Tá bugado aí meu fone Bugou, ficou só um ruído Você começou ainda Começou ainda, depois bugou E agora voltou Ah não, isso é normal Isso aí é problemas técnicos Tamo aqui com o Papai Noel boladão Eu tô de anjinha Aquelas menininha que parece E mais ou menos Eu devo ter mais ou menos um metro e oitenta Um metro e noventa Contra um metro e sessenta do Papai Noel Olha isso rapaz, coisa linda Olha o tamanzinho Mas é Aí ó Aquela estrela já manda tudo né Aquela estrela já manda tudo Bom pessoal, o vídeo de hoje Eu gostaria de estar trazendo pra vocês A respeito de tudo que está acontecendo No canal O pessoal até falou assim pra mim Eu gostaria de ter metrália Tu vai fazer Olha lá mano Aí o cara quer fazer moral de ADM Já quer arrancar cabelo Não Daqui a pouco já tem Olha lá Cadê você tirou o cabelo? Cadê o cabelo? Caiu aqui pro chão? Não Olha aqui no inventário Aí sim Aí ó A cabelinho dele aqui na galera Vai fazer Vai vender esse bagulho aqui Sacar fogo Bom O Bruno é o seguinte O pessoal tava perguntando a respeito de tudo Sobre o servidor Como que funciona o servidor Como entra Como faz tudo E eu falei assim Eu vou trazer um vídeo explicativo pra vocês E lembrando galera Vai ter um link na descrição Que vai ser o link do WhatsApp Do canal do tio metrália Aonde vai ser específico Pra vocês entrarem Estarem conversando com o tio metrália Estarem batendo um papo E matando as dúvidas sobre o servidor A gente vai estar liberando um momento Da semana Pro pessoal fazer algumas perguntas E a gente responder Isso vai ser um momento da semana Tipo sei lá Terça, quarta, quinta Não sei E a gente vai estar fazendo isso daí Mas em relação ao servidor Bruno Você tem alguma coisa pra falar Em relação ao servidor Já de início Alguma coisa assim Que você tem que falar pro pessoal Beleza, vamos lá O servidor Pra quem não sabe Ele é um servidor de Xbox Xbox One E também De PC Microsoft Que encontrou Lá E lá na loja da Microsoft No PC Não conecta A Steam Que não conecta Quem pegou o jogo pela app Isso é importante Porque muita gente Vem e diz Ah, procure o servidor Encontrei Mas são dessas plataformas Que eu mencionei Você vai na aba de um oficial PC Cessions PVP E server lá Combate E vai aparecer Nossos servidores Essa é a maneira que você faz Pra não poder entrar no server O server O arco combate Isso, arco combate Se você escrever só combate Já aparece o servidor O pessoal pergunta muito De quanto Como é que é o esquema Do servidor De CPVE CPVP E se quanto de TAM E quanto de crafting Tudo Beleza Então O server Ele é PVP De segunda a sexta-feira Sem dano na estrutura Ou seja Eu consigo Vim aqui Matar o metralha Ou matar um outro player Consegui matar Dino Normalmente Só que eu não consigo Dar dano na estrutura Se eu chego aqui Tento destruir Uma 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 estrutura De um outro player Durante a semana Eu não consigo Somente finais de semana E Você não consegue Destruir Mas Isso No meio de semana Chegou ao final de semana O PVP é full Sim, full PVP O PVP Aí sim E O timing Ele é de 10x Ou seja Não é instantame Você tem que usar a ração Tem que Né As rações Vem nos drops Né Mas mesmo assim Você tem que usá-la Se você quiser Ter um instantame Acho que eu fiz isso Pra Pra ter um pouquinho Mais graça Pra você usar Mais os recursos Do jogo O farm Ele é de 6x Não serve Bem balanceado Alguns recursos Estão aumentados Estão de 12x Mas a maioria É 6x Então Deixa eu ver Se eu acho Uma pedra No chão Aqui Que aí Eu mostrava Pra vocês Mas aqui Nesse idioma Vai ser mais difícil É por que Que você quer pedra É Achar uma pedrinha Pra eu pegar Ó Ixi Eu tô bom Ah Eu não vou ir mostrando Minha tela também Né É só açúcar É Não vai mostrar Sua tela É Vamos lá Deixa eu ver se eu acho Aqui Não tem Vou dar um rolezinho Aqui Não né Não é Aqui vai ser difícil Você pega essa madeira Aqui metralhada Vê essa madeira Tá 6x Aqui ó Batei a madeira Aí né Isso Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se vai 6x Ou se foi 12x Deu 24x Vixe Nenhum nem outro Nenhum nem outro É que a pedrinha É 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 a pedrinha Ah enfim Você vai ver 6x É o 1x É a construção 12x Então acho que pelo fato Da madeira Tá no chão É É mas Na madeira Não é Aqui ó Aperta aí pessoal Aqui ó Na pedra do rio Que você vai pegar ó Vou pegar uma pedra Aqui agora Aí Foi não foi? É 6x Peguei Ah mas a pedra da pedra Vai certinho 6x Então aí seria isso Server é 6x Tá bem configurado Bem balanceado Todos os drops Estão Estão personalizados Né Bota Quer dizer nada apelão Não Nada apelão Então pessoal Pra quem quer entrar No servidor Vocês vão fazer o seguinte Vamos lá Recapitulando Vocês vão ir lá PC Unoficial session Colocar lá Arc Combate BR Ou se não Só colocar o combate Com T no final Com T E no final Né Não é T mudo Isso Vocês vão estar achando Esse servidor Entrando nesse servidor Vocês vão ter uma lojinha Top Uma lojinha Top Onde vai vender Todos os itens De arco Que você necessita Desde dinos Até pedra Cara Aí vai ter os combos Né Recurso Blueprint Armadura Dino Arma Tudo Para quem entrar No servidor Dizendo Que veio Pelo canal Do metralha E tal E usar Gamertag E o seguinte Metralha 5G Vai ter um descontinho Aí Que você vai estar falando Com a DM Que no caso é o Bruno E ele vai estar Explicando esse desconto Para vocês E ganha um grifo Também quem vier Aqui pelo canal Do metralha Tá Um grifinho aí Personalizado Lá 2, 2, 5 Falha o seu áudio Aí metralha Se eu estiver falando Não está Mais saindo É Eu acho que deve Eu acho que deve ser O problema do grupo O grupo está uma beleza Mas eu acho que Eu tenho que comprar Também um headset Mais nova Opa O que está acontecendo aí Não sei O trovão Já ia meter o sarrafo Já Achei que ia estar Atacando eu Aqui Se está atacando eu Está ligado O bagulho é louco Processo é lento Tem 300 torretos Aqui É Isso aí Bom Então pessoal É o seguinte O servidor Vai estar liberado Para vocês Estarem entrando Não somente Esses mapas Vai ter viagem Para outros mapas Se vocês quiserem Está entrando Lembrando que o link Do grupo Vai estar na descrição E mais uma coisa Que eu queria mostrar Para vocês galera Eu só tenho um vídeo Sobre arc 2 E muita gente Me perguntou Metralhe Qual é o seu hype Para esse Para esse jogo Meu hype Está foda E eu gostaria De estar mostrando Para vocês As skins novas Que saíram Após A atualização Do jogo Eu vou estar mostrando Para vocês Espera aí Essa daqui É a skin Daquela Daquele machado Que o Vin Diesel Joga na cabeça Do dinossauro Do bicho Como é que você pegou isso Já vou ensinar Você Ensinar Para o pessoal No grupo No grupo Não No vídeo Vocês vão colocar No início do jogo Vão ter duas telas Que vai ser o seguinte A primeira Vai ser Solução do jogo No início Bem no início No menu principal Você vai clicar Com o direcional Com a analógica E colocar em cima Ele vai abrir Uma página Do É da Do machadinho E essa outra skin Que é Daquela lança Que o Vin Diesel Também joga No rec Lá mano Que é muito top Ele joga desse jeito Aqui Que coisa linda Pega aí Para você ver O capitão Entendeu Sumiu Está aqui Não está aparecendo Para mim não Ixi Sumiu Galera Sumiu O bagulho Sumiu Deixa eu ver Espera aí Espera aí Vamos pegar aqui Vou jogar Joguei Ah tá Isso é novo No meu inventário Ae Você viu E Tem a skin Do raptor Aqui Que está No meio Você consegue Responder Um raptor Aí Um raptor Saindo Um raptor E Para mim Pegar ele Só para Me dar Por a skin Nele Para você ver E daí Galera Eu vou mostrar Para vocês Né Eu achei Muito zica Cara Eu achei Muito zica Essas novas skins E Lembrando Né Deixa eu ver É que está De noite Aqui Não dava Para ver Melhor Verdade Apesar Que dentro Da base Eu acho Que deve Estar Claro Deve Estar Mais Claro Do que Aqui Esperar O rex Sai O rex Não O raptor Né Aí Eu já Vou colocar A skin Vocês vão Ver Que bacana Galera E é Só Liberar Dessa Forma Entendeu Jara 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 Vou trazer aqui, ó. Clariei aqui. Clariei ali, metralha. Ah, esse é do cartonado, né? Da animação, né? Esquinha encaçada, ó. Maneiríssimo. Pô, que fera, mano. Muito bom, muito bom aí. O Ark tá cada vez nos impressionando mais, né, mano? Deixa eu tirar uma selfie aqui, mano, que eu gosto de tirar selfie, né, mano? Eu sou o tiozinho da selfie. Olha só que lindo, mano. Ficou da hora, ficou, Bruno? Ficou, ficou bem legal. A unhazinha levantada. É, mano, todo bagulho ali, ó. Todo cartonado ali, mano. Ah, foi muito bem feito, hein? Então, galera, é o seguinte. É só entrar no servidor, dar aquele apoio pro, ele não vai ficar bravo. Tem algumas regras que depois, conforme vocês vão entrando, vocês vão conhecendo. Ah, o principal, respeitar os players, né? Independente de quem chegue, quem deixe de entrar. Respeitar, galera, porque não deixa de ser somente um jogo pra diversão. Não é nada sério, não é nada que você vem aqui entrar pra ficar estressado. Você vem pra se divertir. Então, levar tudo na esportiva. Curtir com a galera. E tá aqui, ó. Tudo cartonado aqui o Raptor, cara. Olha que da hora, mano. É nóis. Muito bom. Valeu, Metralha. Vou fazer o vídeo pra vocês. E você quer deixar mais algum... Não, não, galera. É isso aí. Agradeço aí, Metralha, a oportunidade, né? E a galera que vier pelo Metralha aí, além de descontinho na loja, tem um grifo lá personalizado. Só falar que veio pelo Metralha é game. Tamo junto. Então, é nóis.